E aí galerinha, tamo junto papai, bem-vindo ao canal do Mestre da Matioca, hoje nós estamos aqui galerinha para contar a tão velha lenda do Saci para trás, a gente está indo agora, nós estamos aqui no setor de uma montada para a gente, agora a gente vai atrás da lenda do Dom Sabeca Saci, galerinha a gente tem que encontrar o Saci aqui, agora que o mundo sabe, dar uma chicotada na perna dele e derrubar, mas a gente vai atrás de Saci e a gente vai encontrar o saci, alguma matéria do Saci, então galera, vem comigo papai, tamo junto, vamos lá galera, é isso aí galerinha, nós estamos indo à casa do Saci papai, no Sertão já montada papai, vou tentar captar alguma imagem desse Saci tão chapeca galera, que vem atormentando aqui, a cidade já montada, a cidade já montada, então, vem comigo papai, vem comigo, tamo junto vamos lá, 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 vamos lá O país deve estar imaginando E tá tirando em que aparece Que isso vai me atingir Fica apostando besteira nesse Facebook Isso é pra me irritar Não me leve a mal Eu não tenho tempo pra te dar moral Tiro o amor de jogar no Facebook Dizendo que joga por ti Eu não me acordo, vem aí Eu pense que isso vai me atingir E aí galera, tamo junto Já chegamos aqui no local Onde a gente vai através A procura desse saci tão sapeca Então, já conhecido aí no livrinho de, né Criança, então galera A gente vai agora entrar na mata A procura do saci tão sapeca Tão sapeca Juro É isso aí galera Cheguemos aqui no local Já tamo à procura Do saci Saci galerinha Tamo à procura do saci Tamo aqui a gente Tamo no localzinho aqui No rio Já tá bastante seco Não tem mais água Tudo seco aqui no sertão Galerinha E tamo à procura do sapequinha Do sapeca saci Galera Hoje a gente vai conseguir Capitar alguma imagem Desse menino tão sapeca Galera, diz Desde o povo daqui Do sertão Que aqui nesse local Funcionava um cemitério E esse cemitério Tá desativado Muitos anos Muitos pessoal Desse local Que falecia E ele Era enterrado nesse local E diz que aqui Existe um cemitério O povo mais velho diz Que aqui existe um cemitério Sinistro Um cemitério nesse local Muito sinistro Na beirada do rio Que rio é esse? Ninguém sabe que rio é esse? O gordinho que é um O rio Nick O gordinho que mais entendido Das coisas Deveria saber Que rio é esse? Tá bastante seco É muito louco Isso é louco ali Então a gente está à procura Desse menino tão sapeca Do saci Além Eu acho que Antes de ter água Parece que pelo tempo Foi uma queimada ali Minha reta Não cara Eu acho que deve ser Não mas olha As pedras tudo pretas Mas é a corzinha Das pedras mesmo Eita A cor da pedra Eu queria saber Diz Que pouco tem Caralho Olha aí mano Olha aí cara Que sinistro Ah que dá um mau clima Aqui Caraca Olha os tijolos Caralho Será que é o tom cemitério O povo fala Eu acho que Esse tijolo aí É de quase 10 anos Olha o tamanho Desse tijolo aí Vamos dizer Uma década Uns 80 por aí Caralho Galerinha Segura aqui Cara a câmera Galera Olha aí Porra velho Olha o tamanho Desse tijolo Como é que é a galerinha Conseguindo trabalhar Com esse Entendeu Acho que esse aí É de muitos anos Olha o tamanho Desse tijolo Galera Caralho Será que aqui É o local do cemitério Que o pessoal Tanto fala Eu não sei Eu acho que é Por causa dessas pedras Provavelmente pode ser Caralho Olha o tamanho Desse tijolo aí mano Hoje aqui pode ser Uma construção De uma casa Mano Essa gravação Tá muito louca A gente tava atrás Do saci Há muitas horas Mas nada De a gente conseguir Esse saci Esse menino Tom sapega galera Já conseguimos Várias pistas dele Mais nada Galerinha Galera Se você gostou Desse vídeo Compartilha Esse vídeo Se você gostou Taca o dedo lá No gostei Deixe lá Se você acha Que a gente tem Que continuar A procura do saci Se inscreva lá Deixa seu recadinho Lá galera E taca o dedo lá No gostei O mais principal Se inscreva agora No canal do Mestre da Tapioca Que esse canal Galerinha Tá imperdível Eu sei que não foi dessa vez Galerinha Nós estamos aqui já Relatou com a BZ Perdido Não sei onde foi Que eu deixei o meu carro Nós deixamos o carro Aqui a distância Que dá mais ou menos 2, 3 quilômetros Tá muito longe Nós estamos muito longe Aqui no meio da mata Dentro desse rio A procura desse menino Tão sapeca Mas nada De conseguir nada Então galerinha Vem comigo Nós estamos juntos Papai É isso aí galera Então galerinha A gente vai Encerrar esse vídeo Porque galera Nós estamos aqui Há muito Muitas horas No meio da mata A procura desse menino Tão sapeca Eu e o Gordinho Mas a gente não conseguimos Capitar nada galera Então galerinha Você que curte a gente aí Continue seguindo a gente Cara Essa nossa caçada Foi louca Foi louca E a gente não conseguimos Capitar nada né Gordinho É foda Ali tá ali ó Ali o saci ali ó Vem cá Mostra lá O saci não cara Caralho véi Ele Cara o saci véi Cara o saci véi Vamos lá Vamos lá Vamos procurar do saci Cara Vamos lá cara Vai vai Corre 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 Caralho véi O saci cara Eu consegui ver ele véi Vamos lá gente Vamos lá Vamos lá Gordinho Vamos lá Gordinho Caralho véi A gente conseguiu Achou Cadê véi Ele tava aqui cara 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 ele tava aqui velho Ele tava nesse local cara Caralho Mas ele tava aqui Eu vi cara Eu não tô brincando Eu vi o saci Caralho Cara eu vi Era nesse local Que ele tava velho Era Cara eu garanto Que eu vi o saci véi Eu vi o saci Ele tava nesse local Tu viu filho O saci filho Cara Cara ele tava aqui Nesse local Era o saci No final da gravação cara O Gordinho conseguiu Avistar o saci galerinha E a gente viemos correndo Mas foi muito rápido cara Ele sumiu muito rápido Cara Será que ele subiu Essa rebanceira Vai que ele tava por aí Oi Vai ver que ele tá por aí Não cara Mas foi muito rápido cara E ele não tava Será que ele saiu correndo aqui Num rio cara Muito aberto Porque ó Ele tava atrás Atrás desse barranco aqui ó Ele tava atrás desse barranco véi Ele tava aqui ó Tava aí Ele tava aqui cara Atrás desse barranco Caralho véi Eu consegui Eu ainda consegui Ele tava vindo aqui Ele ó Ele tava vindo aqui Caralho véi Galera Eu garanto Que era a imagem do saci Eu não tô Eu não tô ficando um doido Não fumei nem bosta de jumento véi Mas você O Gordinho conseguiu captar ainda O Gordinho conseguiu ver ainda Cara A imagem do saci véi Meu mano Eu vi ele aqui parado Aonde? Eu vi parado Paradão aqui Sim Aí eu tive Olha ele Começou a correr Mas foi muito rápido Mano Na hora que eu fechei os olhos Sim Eu caiu Não cara Não tô brincando véi Eu consegui ver o saci galerinha Eu consegui ver o saci Mano Então galerinha Se você Quer que a gente continue Essa gravação A procura do saci Se inscreva no nosso canal Compartilha o vídeo E deixa o seu comentário Deixa o seu like Deixa o seu like também galerinha Se inscreve Se inscreve lá E compartilha com a gente E deixa o seu comentário Se a gente deve voltar A procura do saci novamente galera Que Cara A gente vai A procura do saci Embora que a gente Ele só tem uma perna só A gente vai derrubar ele Um chicote Porque muita gente diz Que captura ele Com uma garrafa E uma peneira Você acha que consegue pegar filho? Eu não sei Mas provavelmente pode Com uma peneira Com uma peneira Com uma peneira Com uma garrafa Eu acho que eu tenho uma ideia melhor Qual? Uma ideia É pegar um chicote Pra gente comprar um chicote Dessa vez Da próxima vez Comprar um chicote E lapiar velho Eu acho muito mais legal Eu também Ele não vai ter como correr Então Pronto Então Galerinha Galerinha Ajuda a gente aí Se a gente deve captar O saci Com chicote Né? Dando uma chicotada Na perna dele Puxando Ou então Com uma peneira E uma garrafa Mas eu acho que não funciona Com uma peneira E uma garrafa Pra ele entrar dentro Eu acho que não Não funciona legal Então A gente Da próxima vez Galerinha Você aí Que segue a gente Deixa o seu recadinho A gente vai procurar O saci Com chicote Galera A gente vai comprar um chicote Vai Em busca desse saci E a gente vai captar ele Pra vocês Então galerinha Valeu Tamo junto E tamo encerrando esse vídeo Por aqui Tchau galerinha Um abraço pra todo mundo Que segue a gente No canal do Youtube Mestre da Tapioca Tamo junto papai Mestre da Tapioca Mestre da Tapioca